O Audi e-tron foi o primeiro carro elétrico da Audi no mundo e também chegou ao Brasil em 2020. De lá pra cá, a linha aumentou, ganhou modelos esportivos e também com carrocerias diferentes, como esse aqui, o Audi e-tron Sportback. Sejam bem-vindos ao CT Auto, eu sou Felipe Ribeiro e vou falar pra vocês um pouquinho sobre o Audi e-tron Sportback. Bom, como eu disse pra vocês, esse carro aqui é o Audi e-tron Sportback. E por que é Sportback? Porque ele tem um design diferente do Audi e-tron convencional. Ele tem uma caída Coupé na traseira. A Audi usa essa nomenclatura Sportback pra todos os seus carros Coupé. Acontece assim também com o Audi Q5 Sportback, com o Audi Q3 Sportback. E isso faz alguma diferença, não só no design, mas também na aerodinâmica. Deixa o carro um pouquinho mais fluido na hora de dirigir. Isso pra um carro elétrico faz a diferença. Eu vou falar pra vocês depois, quando eu estiver dirigindo o carro, e vocês vão entender por quê. Bom, aqui temos um clássico Audi com essa grade frontal aqui, com essa boca característica da Audi, com as quatro argolas. Conjunto óptico todinho em LED, com faróis matriciais e com projeção. Quando você liga o carro, aparecem projeções com a nomenclatura e-tron. Esse carro que tem 4,90m de comprimento. É um carro de porte semelhante ao Audi Q8, ou seja, um SUV grande. E tem um porta-malas de 555 litros. Ou seja, é um carro que, por mais que tenha esse aspecto esportivo, é um carro familiar. É um carro que é pra você levar a sua família com todo o conforto e também segurança. Agora a gente vai lá pra dentro, pra vocês verem de pertinho como é que funciona esse carro e também o que ele tem de tecnologia, que é muita coisa. Bom pessoal, estamos aqui agora a bordo do Audi e-tron Sportback. Entramos no carro, tá bem quente lá fora, já coloquei aqui o ar pra gelar a cabine. Todo o painel aqui é revestido com material sensível ao toque, que a indústria automotiva chama de soft touch. Mas aqui a gente pode chamar de um couro, material de muita qualidade. Aqui tem um material que imita madeira e tem até uma textura diferenciada. Aqui um black piano e aqui também o soft touch com black piano por toda a cabine. Aqui aço escovado no console que liga aqui com os botões de controle de áudio e também de estacionamento. E aqui as três telas do cockpit da Audi que são muito legais. Aqui o cluster digital principal que coloca todas as informações do carro, a central multimídia e o controle do ar-condicionado. Esse sim, muito legal porque você consegue controlar aqui não somente a velocidade, mas também a direção do ar. Aqui o volante multifuncional tem o acabamento também em couro. Tem os controles aqui pra você modificar o que você tá vendo no cluster digital. E aqui os controles de áudio do veículo. E aqui atrás os controles de piloto automático, dos assistentes de condução. Bem da verdade, gente, poderiam estar aqui. A Audi até colocou aqui pra trás. Não é muito prático, pra ser sincero. Lembrando, pessoal, que o Audi e-tron tem sensores de chuva e também crepusculares, pra você não precisar ter que acender a luz toda hora. Retrovisor interno é eletrocrônico, ou seja, se você tiver na estrada e colocaram o farol alto aqui na sua cara, pode ficar tranquilo que o retrovisor vai mitigar a estação da luz nos seus olhos. Bom, Canaltechers, estamos aqui a bordo do Audi e-tron Sportback 2023. E a gente vai dar uma voltinha com vocês agora pra mostrar aqui as funções do carro e também falar um pouquinho de desempenho, afinal de contas a gente tá num Audi. Como um bom Audi, ele anda muito, tem muito desempenho. Vamos lá? Vou colocar aqui no modo D, de drive, e sair com o carro pra vocês. Bom, tem dois motores elétricos, um em cada eixo, que somam 408 cavalos e 67,7 kg de torque. Esse torque que vem imediato, ou seja, você pisa no acelerador e toda a força do carro tá à disposição pra você sair dirigindo e por aí. A autonomia do Audi e-tron Sportback, assim como no Audi e-tron convencional, é de 440 km. Ele que tem uma bateria de pouco mais de 90 kWh. Ou seja, com essa bateria aqui, com essa autonomia, você consegue fazer uma boa rodagem com o carro. E pra ajudar, pessoal, vocês a terem a melhor experiência com o carro, em termos de desempenho e também de economia, você pode selecionar aqui os modos de condução, que podem ser o de eficiência, conforto, automático, dinâmico e o todo terreno. Que aí, em cada um deles, o carro se comporta de uma maneira diferente. No de eficiência, por exemplo, ele fica um pouco mais anestesiado, abaixa mais a suspensão, que é pneumática e ajustável, e o carro fica mais no chão. No modo conforto, o carro levanta um pouquinho mais, fica um pouquinho mais esperto, e você também tem uma boa condução. E no modo dinâmico, aí sim, você tem os 408 cavalos à disposição, o carro fica muito mais agressivo, e claro, gasta mais bateria. Então, aí é uma questão de escolha. Você quer ter mais desempenho, ou mais conforto, ou, claro, mais eficiência. Vai do seu humor do dia, né? Eu, por exemplo, aqui, tô no modo eficiência pra gastar menos bateria. Nós depois vamos carregar o carro pra depois poder viajar, enfim, usar no dia a dia. Mas, se você quiser tornar as coisas mais divertidas, pode deixar no modo dinâmico e curtir o carro à vontade. Além de ter essa autonomia toda, tem um sistema de regeneração da bateria, com os freios e também com o freio motor. Ou seja, mesmo que você aqui, no mostrador do cluster digital, mostre uma quilometragem, você pode gastar bem menos do que você rodou, porque você tem esse sistema de regeneração. Ou seja, por exemplo, pra vir até aqui, onde nós estamos gravando, da minha casa até aqui, são 14 quilômetros. E eu gastei, de acordo com o mostrador, 8 quilômetros. Ou seja, eu consegui administrar bem a energia do carro, a bateria, graças à frenagem e à regeneração desse sistema. E com isso, pessoal, você acaba economizando, por exemplo, a pastilha de freios do carro, porque você usa o sistema de regeneração pra reter a energia e utilizar na bateria. Isso também ajuda na hora de economizar na manutenção do carro. Lembrando que os carros elétricos, como um todo, têm esse sistema. É um modo que as empresas utilizaram pra fazerem essa... pra trocarem o gasto, né? Você acaba trocando o gasto de manutenção. E carro elétrico, como a gente vai ver daqui pra frente, nos próximos anos, tem manutenção mais simples do que carros a combustão, porque os motores têm menos componentes mecânicos e isso ajuda muito. Bom, pessoal, falando de tecnologia, o Audi e-tron é o que a gente tem de melhor no portfólio da Audi pra falar de tecnologia e assistência ao motorista. Aqui, com todos os opcionais do carro, a gente tem o alerta de colisão frontal que detecta pedestres, ciclistas e animais. Tem também o assistente de condução noturna que, à noite, ele mostra aqui no painel digital se tem alguém na frente passando pra te auxiliar e emitir alertas sonoros caso você não esteja enxergando direito à noite. Tem também a frenagem automática de emergência que atua caso você não consiga fazer a frenagem do carro com segurança. E, claro, também tem o piloto automático adaptativo que você, ao acionar esse piloto automático, você deixa o carro controlar por você a velocidade e a frenagem na estrada. Isso é bom pra quem tá viajando por longas horas e quer dar uma descansadinha no pé. Pra descansar um pouco e deixar o carro dirigir por você isso é bom também porque o carro acaba fazendo todo o sistema de regeneração de energia também. Então, isso acaba economizando energia do carro. Outras coisas que esse carro tem de muito legais e que a gente tem que mostrar pra vocês. O retrovisor dele é uma câmera. São câmeras que estão nas duas extremidades do carro e que, como vocês podem ver, tem uma resolução excelente, resolução HD e ajudam você no trânsito. Além disso, tem o alerta de ponto cego que se você estiver fazendo uma manobra e tiver um carro passando atrás de você ele te avisa com um alerta mostrando aqui, piscando com a cor amarela. E você consegue também evitar maiores problemas, fazer suas manobras com muito mais segurança. Você tem o assistente de estacionamento semi-autônomo que guarda o carro pra você. A única coisa que você tem que fazer é selecionar aqui pra andar ou pra ir pra marcha ré. E você também tem a câmera 360 com os sensores em volta do carro e também a câmera 3D que faz uma simulação do carro como se você estivesse vendendo ele de fora. Então, é mais uma tecnologia que a Audi colocou à disposição pra você não bater o seu carro na hora de fazer as manobras. Isso é muito importante, já que, novamente, estamos falando aqui de um carro muito grande. Ele que é feito... Tem o porte de Audi Q8, né? Feito sob a mesma plataforma, a MLB Evo, do grupo Volkswagen. Então, é um carro muito grande que é, sim, complicado de manobrar, mesmo com todas essas tecnologias. Mas, com o tempo, você vai se acostumando e vai fazendo as manobras com ele. É bom lembrar, pessoal, que, de novo, o carro elétrico, ele se comporta diferente de um carro a combustão. Aqui, como vocês podem... Como vocês estão sentindo, o carro é muito silencioso. Se eu pisar forte no carro, ele vai andar com toda a força disponível porque o carro elétrico tem esse comportamento. Você vai aproveitar muito mais a energia do carro e o que ele tem à disposição. A gente também tem uma das principais benesses de ter um carro elétrico que é zero emissão de poluentes. Então, a relação do motorista ou das pessoas com os carros elétricos é bem diferente mesmo de um carro a combustão. E a gente vai sentindo isso no dia a dia. A gente vai conduzindo de maneira mais responsável, prestando atenção nessa relação com a autonomia, ou seja, com a bateria do carro. Claro, como nós estamos num carro premium cheio desses equipamentos que ajudam a gente a ter mais conforto e mais segurança, tudo fica mais legal, não é mesmo? Falando um pouquinho de infotenimento, temos aqui uma ótima central multimídia de 10 polegadas com resolução Full HD, ela que espelha o Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tem nela o sistema de som assinado pela Bang of Fusion, ou seja, tem som aqui para você se divertir à vontade com a sua família nas viagens. O e-tron que, como eu disse para vocês anteriormente, é o topo da cadeia alimentar em termos de tecnologia na linha da Audi e oferece também esse pacote para vocês. Esse carro não é conectado na internet, como outros modelos do mercado premium, mas oferece aí alguns benefícios que a Audi entende que já são suficientes para que você tenha uma experiência bacana de entretenimento no seu carro. E além de toda a tecnologia embarcada no Audi e-tron, ele também oferece uma série de comodidades, como, por exemplo, ajustes elétricos nos bancos do motorista e do passageiro, ajuste elétrico também de profundidade e altura do volante, teto solar panorâmico com abertura na frente e, claro, esse aqui, que é um muito legal. A porta do e-tron é muito pesada, né? Então você abre a porta e, às vezes, fecha não com a força suficiente, mas ele vai te ajudar a fechar quando você não tiver a força para empurrar. E além da ajudinha com a porta, o e-tron também pode te ajudar com o porta-malas. Vamos supor que você chegue com as compras na mão, tudo assim, e tem que abrir o porta-malas. Basta passar o pé que ele vai abrir para você com o maior conforto. Essa versão aqui sai por R$ 686 mil, mas tem versões mais baratas e também um pouquinho mais caras, como a versão S, que é mais esportiva, ainda mais também. Beleza? Fiquem aí com os vídeos do CT Auto e também os demais vídeos do Canaltech. Curtam esse vídeo, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Um abraço!